Música Estamos aqui no piscinão Jorge Ato, um piscinão que faz parte da bacia do Riacho Ipiranga. Nós temos aqui na verdade um complexo de obras de macro drenagem e a gente tem uma capacidade de reservação aqui de 200 mil metros cúbicos. Além desse complexo de piscinões, a gente também tem o piscinão Aliperte, que é a Lagoa Aliperte, com capacidade de 110 mil metros cúbicos. Esses piscinões estão interligados pelo canal extravasor e recebe a contribuição das águas do córrego Cacareco e do córrego Águas Vermelhas. O complexo aqui foi construído com a intenção de minimizar os impactos das inundações na área do Riacho Ipiranga. E eram muito recorrentes aqui. Portanto, trazem um benefício muito importante para a população da região e para a população da cidade de São Paulo. Esse projeto está sendo entregue aqui pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o governo federal para contribuir aqui com a população do entorno e da região do Riacho Ipiranga. É um projeto muito interessante, complexo, trazendo um benefício enorme aqui para a região. A Associação Bote Mestre está no mesmo estado de São Paulo. E essa obra é preventiva, ajuda com outras obras feitas pelo prefeito aqui na capital, evita, obviamente, o catástrofe. Assim sendo a todos vocês, eu só tenho que agradecer a confiança, o apoio e, obviamente, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo. Legenda Adriana Zanotto